E o tio chegou abrindo os trabalhos pra esse UFC 276 A luta principal entre ele e Diacho Israel Adesanya Versus ele Jared Kanon Quem será que vai ganhar essa luta? Será que vai ter zebra? Será que vai dar mais do mesmo? Vamos fazer análise de palpite junto? Então, simbora nós! Então vamos começar a falar dele, Diacho Sim O bicho papão da categoria do peso médio Ele, o jamaicano Israel Adesanya Ele que tem 32 anos de idade Tem um cartel de 22 vitórias e somente 1 derrota Ele que tem um cartel no kickboxing de 75 vitórias e somente 5 derrotas Sendo duas delas dessas 5 derrotas Duas delas pro nosso Alex Pereiro Poatã Sendo uma por um nocautasso O Poatã cruzou, meu irmão Mas pegou na pontinha do queixo Tá tremidinha, tremidinha, tremidinha Botou o Israel Adesanya pra mimir Oi? Pra nanada e acho Foi! E você acha que é só MMA e kickboxing? Não, senhor! O Israel Adesanya já lutou boxe profissional Ele tem um cartel de 5 vitórias e 1 derrota no boxe profissional É mole? Por isso que é um craque na luta em pé Um strike perigosíssimo Depois desse low-how todo na luta em pé Kickboxing, boxing Em 2012, ele migrou pro MMA, macho sim Fazendo 11 lutas e 11 vitórias por nocaute Meu irmão, Adesanya é monstro em pé Sabe usar muito bem envergadura É um maravilhoso contra-golpeador E com 11 vitórias consecutivas Com todo esse nome na luta em pé no kickboxing Ele chamou a atenção de quem? Do careca, meu irmão Sim, do aeroporto de mosquito Do Dana White Que o contratou para o UFC em 2018 Na sua estreia no UFC, o que ele fez? Nocauteou, botou pra... Tremidinha, tremidinha, tremidinha Nocauteou o australiano Rob Wilkinson Sim, e ganhando o bônus de performance da noite Logo na sua estreia Esse Adesanya é monstro de ar Depois dessa sua estreia espetaculosa no UFC Ele engatou 4 vitórias consecutivas E aí, fez uma luta que todos nós gostaríamos de ter assistido E graças a Deus aconteceu A luta entre Israel Adesanya Versus ele Anderson e Spider Silva Foi um lutaço, meu irmão Foi um lutaço E ali, na minha humilde opinião De verdade Caiu por terra a comparação Entre Anderson e Spider Silva O nosso brasileiro Versus o Israel Adesanya Porque mostrou que se o Anderson tivesse ali Sem brincadeira nenhuma Na minha humilde opinião Se ele tivesse ali uns 5 aninhos a menos O Adesanya seria nocauteado Porque a técnica do Anderson Silva Eu, pra mim Foi decisão unânime pro Adesanya Mas pra mim ele ganhou um round E se ele tivesse um pouquinho mais de gás Um pouquinho mais De velocidade Nas esquivas Que ele era mestre O Anderson Silva Sempre foi mestre na distância Nas esquivas Na velocidade No tempo de reação Pra desviar dos golpes Dos adversários Ele teria nocauteado O Israel Adesanya Não aconteceu Porque o nosso Anderson Já não estava no auge Da carreira Mas fez uma luta Extremamente equilibrada Com os que Consideravam O novo Anderson Silva Que ali Pra mim Definitivamente Essa comparação Caiu por terra E o nosso Anderson Mostrou Saiu Na minha opinião Na minha humilde opinião Como vencedor Daquela luta Mostrando pra todos Que não O Adesanya Não é O novo Anderson Silva E nunca será Será? Redundante, né? Depois de ter feito Essa luta E ter ganho Do nosso Anderson Silva Por pontos Ele travou Uma verdadeira Guerra É guerra, irmão Contra quem? Contra o Kelvin Gessling O Kelvin Gessling Mostrou naquela luta Meu irmão Que o caminho Da vitória Contra o Israel Adesanya É o quê? Em curta distância, irmão Vai pro infight Se fecha todinho E vai pro infight Porque no infight Não tem distância Não Sim, claro que tem A agilidade E toda a versatilidade De esquiva Do Adesanya Sim Mas na curta distância Fica muito mais difícil Você conseguir sair Do raio de ação Da explosão Do adversário E o Adesanya Mostrou ali Que não gosta Ele não sabe apanhar muito Não Ele dá uma Uma travada psicológica Às vezes ele fica Meio que em pane E sai de qualquer jeito Não tem aquela Calma toda Que ele tem da média Pra Pra longa distância Não tem E o Gessling Porrou Tomou porrada na cara Tomou knockdown Quase foi nocauteado Foi Sim Só que também Quase o nocauteou Ele sai assim Todo arrebentado Todo enxado Quem viu essa luta Sabe o que eu tô dizendo Então o caminho Pra ganhar do Adesanya O Kevin Gessling Mostrou E o Ian Balakovic Também mostrou Mas o do Ian A gente vai falar Um pouquinho mais pra frente Enfim Ele ganhou essa luta Do Kelvin Gessling E depois No mesmo ano Ganhou Em 2019 Ele ganhou Do Anderson Silva Do Kelvin Gessling E fez a sua luta Valendo O cinturão Linear Da categoria Já que Contra o Gessling Era o cinturão Interino Valendo ali E ele ganhou Do Gessling E aí ele unificou Ganhando Do Robert Wicketer Que estava Fazendo uma luta Boa Porém Ele se expôs Demais Mas Tem que cortar A distância Tem Mas não Indo pra cima Do Adesanya Tentando encurtar A distância Jogando golpes Da média Pra curta A distância É curta Em fight Em fight Fechadinho E vai E joga Como o Gessling Fez Enfim O Adesanya Acabou Nocauteando Robert Wicketer E se tornou Campeão Interino Da categoria Do peso médio Depois disso Israel Adesanya Defendeu Duas vezes Do cinturão Contra 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 Iel Romero Que é Um monstro Que ele Ficou Com medo Depois que Entrou Aquele cruzado No meio Da boca Dele Ele ficou Com medo E praticamente Não lutou Ficou correndo Sim Foi uma luta Feia Ficou correndo Do Romero Porque ele sentiu A mão do Romero E sentia Que o Romero Explodia É aí que eu digo O Romero Esperava Certinho Fechadinho O Romero Não procurou Muita luta Não Ele queria Um golpe Só no Adesanya Como o Poitain Fez No kickbox Então Ele ficou Esperando 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 E explodia Numa dessas Explosões Do Romero Entrou uma bomba Na boca Do Adesanya Logo no início Do primeiro round O que aconteceu O bichinho Travou Travou Então ficou Só usando O low kick Ali Da longa Para média Distância Minando A perna Do Romero E ganhou Assim Foi extremamente Criticado Na época E depois Defendeu O cinturão Com o nosso Paulo Balrachim Que foi Na minha humilde opinião Uma das piores Performances De um lutador Que se credencia A disputar O cinturão Da história Do MMA Ele quase Não acertou Um golpe No Adesanya Ficou de brincadeira Não fez Absolutamente Nada Toda vez Que tentava Encurtar A distância Para colocar O Adesanya Na grade Ou tomava Chupe Na linha De cintura Tomou Acho que Uns 385 Low kick Certo O Adesanya Brincou O Borrachim Claramente Perdido Na luta Mal preparado E Tomou Um Nocaute Espetacular Com soco Que nem pegou Em cheio Foi de raspão Aqui Na testa Naquelas esquivas Do Adesanya Do Adesanya E jogando No contra-golpe Pegou Na pontinha E o Paulo Borrachim Foi pro chão E nisso Tomou até uma Sarradinha Tomou Ficou falando Demais Não mostrou Absolutamente Que nada Foi sarrado Depois de ter Tirado Paulo Borrachim Pra nada Ele subiu De categoria Pra pegar O Ian Blakovich No peso Meio pesado O que aconteceu? Blakovich Ali ó Carimbou A primeira Derrota Do Israel Adesanya Na carreira No MMA Por quê? Vamos lá Ian Blakovich Não se intimidou E não Deu A média Pra longa Distância Para o Israel Adesanya Sim Não deu Outra coisa Ele trocou De igual Pra igual Sem medo Só que Da média Pra curta Mas normalmente Na curta E o Adesanya Estava com medo De ser derrubado E isso travou Ele psicologicamente Porque ele não está Acostumado a lutar Na categoria Do meio pesado E nisso O Ian Blakovich Já está acostumado E era o atual campeão Muito forte Aproveitou as brechas Sempre no meio Do octógono Para fazer as quedas Entrar no double leg Em cima do Israel Adesanya Que sinceramente No meio do octógono Entrando no tempo certo Sendo ainda um pouquinho Mais forte Porque está acostumado A lutar no meio pesado Não teve outra Não teve outra Derrubou Ficou cansando O Adesanya Bateu no grande empalde Quando a luta Não deixava o Adesanya Subir de jeito nenhum Acabava o round Então quando começava Outro round Ele sempre Pressionando o Adesanya Também Com calma Com cautela Mas sempre Da curta Da média Para curta Distância Fazendo com que O Adesanya Se descontrolasse Um pouco Psicologicamente Porque ele está Acostumado A controlar As lutas Nesse caso Com o Ian Blakovich Não Porque o Ian Trocou de igual Para igual Podem assistir a luta E tinha o que? Na manga? As quedas O double leg E por ser mais pesado Pesava meio quadril Ficava ali batendo E assim Ganhou do Adesanya Sem nenhum susto Nenhum Então Ou seja É o que eu digo Tem como ganhar do Adesanya Sim ele não é imbatível Ele tem suas brechas Só que O adversário Não pode entrar Psicologicamente Já derrotado Já entram com medo Dele dando a distância Para ele Se você der distância Tanto para o Adesanya Quanto para o John Jones O que acontece? Eles macetam Eles vão chutando O John Jones gosta De chutar o joelho O Adesanya gosta muito De usar low kick Chute no corpo Porque eles tem distância 2 metros e 3 de envegadura Com habilidade Realmente espetacular Então tem que entrar Na curta distância E quando for derrubar Tem que ser no meio do octógono Esse é o caminho Para ganhar Do Israel Adesanya Que é Um excelente Contra-golpiador E principalmente É um cara Que gosta De controlar A luta Na distância Não der distância E aí sim Dá para ganhar Bom agora Vamos falar dele De acho Gerard Canone Ele que tem 38 anos De idade Ele tem um cartel De 15 vitórias E 5 derrotas No UFC Ele tem 13 lutas 8 vitórias E 5 derrotas Canone é que estreou No UFC Lutando de meio pesado Sim Lá ele não se deu Muito bem não Acabou tendo derrota Para o nosso Glover Teixeira Para o Ian Blakovic E para o Dominique Ray Sim Lá ele não foi muito bem Porém Quando ele decidiu Descer de categoria Para o peso médio Meu irmão A sua estreia No peso médio No UFC Foi contra o David Bunch Sim Nocaute Para o Canone Sendo que ele ganhou O bônus De performance Da noite Logo na sua estreia De arte E o Canone Não teve refresco Não Logo em seguida Ele já pegou Quem? Quem? O nosso Anderson Spider Silva Que já não estava No auge Sim Não estava Mas contra o Adesanya Também não E nocauteou O nosso Anderson Silva Com uma Lâmbida Na perna Que foi Já foi preciso Para nocautear O nosso Anderson Silva Aqui no Rio de Janeiro Um Canone É monstro Diacho Depois de ter nocauteado O nosso Anderson Silva Ele pegou O Jack Emerson Sim E nocauteou Ganhando Outro bônus De performance Da noite É Ele só foi parado Para o ex-campeão Da categoria Robert Wicketer Sim Que ganhou dele bem Usando a sua velocidade A sua técnica em pé E principalmente A sua movimentação E a sua velocidade No bate e sai Bate e sai Isso Atrapalhou um pouco O Canone Que é um pouco mais pesado Como ele tem muito poder De nocaute É um lutador Que joga mais plantadão E não tem tanta velocidade E o Wicketer Se aproveitou disso E acabou colocando A primeira derrota dele No peso médio Logo depois disso Ele pegou logo O Kelvin Gasly E ganhou do Kelvin Gasly Depois que ele ganhou Do Kelvin Gasly Foi contra o Derrick Brunson Sim E ele Meteu a cotovelada Em cima do Brunson A cotovelada Do Canone Cantou Mas cantou feio Quer dizer Bonito para ele Para o lado Do Derrick Brunson Nocauteando O Derrick Brunson Meu irmão Ganhando o que? Bônus De performance Mas se da noite E isso Gabaritou ele A enfrentar agora O temido O homem Que é o rei do contra-golpe Ele que joga na distância Israel Adesanya Então é por isso Que ele vai lutar agora Valendo o cinturão Que depois de 38 anos Extremamente experiente Fazendo um estrago Na categoria dos médios Vai ter a oportunidade Da vida Talvez a última Até pela idade E pelos adversários Que estão subindo Vindo forte na categoria Talvez seja a última chance Do Canoneer Com 38 anos de idade Disputar um cinturão E isso eu acho Que é um combustível a mais Um incentivo Um prato de comida Literalmente Pro Canoneer Entrar lá E deixar tudo no octógono Por isso eu acho Que vai ser Um lutão Será que vai dar zebra De acho? Sei não Vamos falar um pouco Do Gerard Canoneer Tecnicamente De acho Bora nós Bom O Canoneer É um lutador Que joga mais plantadão Mas ele tem Os low kicks Perigosos Umas Labidinhas Muito fortes Tem um cruzado De direita Mortífero Forte Tem golpes contundentes Ele que veio Do peso Meio pesado Para os médios Veio com a potência Do meio pesado É um bom lutador Porém É um pouco lento Justamente Por essa pujança Toda E pela estatura Dele Ele que é um lutador Muito forte Para a categoria Ele tem 1,80m De altura E 1,96m De envergadura Ele é um lutador Um pouco mais lento Que os outros Porém Com poder de nocaute Acima dos outros Também E nisso Eu acho Que ele pode Se privilegiar Contra O Israel Adesânia A envergadura Não é uma diferença Tão grande assim Adesânia tem 2,3m Ele tem 1,96m De envergadura Ele tem que encurtar Essa distância Do Adesânia Não pode deixar O Adesânia jogar Na distância dele Que é da média Para a longa Não pode ficar Deixando o Adesânia Minar ele Com chute Com aquelas Lambidinhas na perna Como fez com o Borrachinha Porque senão Vai tomar a sarrada Do Adesânia Vai querer? Não, não vai Porque o Calone Vai entrar Creio eu Para lutar mesmo Vai fazer gracinha Não E tomar a sarrada Não Enfim Então O Calone Tem que encurtar A distância Soltar as bombas Dele Entrar fechadinho Da curta distância Utilizar bastante Também os low kicks Contra o Adesânia Porque eu não vi Muita gente usar Não Porque o Adesânia Como eu gosto de dizer É o rei do contra-golpe Então muita gente Tem medo de usar A lambidinha E tomar o contra-golpe Mas fechadinho Usando na hora certa E usar principalmente A força A pujança Que o Calone Tem Para derrubá-lo No centro Do octógono Por isso Precisa da curta Do infate Da curta distância Para o Adesânia Não conseguir Subir Utilizar a grade Para subir Então Eu vejo Que o Calone É um lutador Muito bom Sim Ele é um bom lutador Ele tem uma Noção de boxe Muito boa Ele pendula bem Porém não se mexe tanto Não se movimenta tanto Pelo peso dele Pela força física dele Tem uns bons low kicks Aguenta muita pancada E tem um punch Tem uma calibre 12 No cruzado E tem um taco De beisebol Nas pernas Para dar low kick Ou seja É um lutador Extremamente perigoso E Tem Tem sim Estou deixando isso bem claro Tem possibilidade De ganhar Porque como eu disse Pode ser a última chance dele A disputar Um cinturão E ser campeão Do maior evento Que todo mundo fala O maior evento Do mundo No MMA Que é o UFC Então eu acho Que ele usando A estratégia correta Jogando certinho Com a guardinha fechada Não dando a distância Para a desânia Será que ele ganha? Hã? Isso é o que a gente vai ver agora Quem vai ganhar essa luta? Errou! 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 Profetizei! Errou! Ousado esse palpite Ousado! Certeza? Certeza! Errou! yourrou! Como? 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 Por nocaute no quarto round. Quarto? Quarto? Quarto round. Então é isso. Ousado, ousado esse palpite, hein? Mas como eu profetizo, eu tenho que dar a minha opinião sincera. Acredito que o prato de comida à vontade e com a estratégia correta e com o punch que o Kanoner tem, Kanoner, é isso aí. Gostarão do vídeo, da análise e palpite dessa luta? Por favor, se inscreva no canal de acho. É isso aí. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e deixe seus comentários. Isso é super importante para mim. Deixe as suas sugestões. O que você acha que eu preciso melhorar? Que tipo de vídeos vocês querem de MMA? Estou aberto a sugestões. É isso aí. Vamos lá que tem muita luta para fazer ainda. Um abraço de acho. Fui!